Olá, Temer lança Meirelles como pré-candidato do MDB. Ele garante que o ex-ministro da Fazenda é o melhor entre os melhores e foi chamado para ser presidente do Brasil. Já Henrique Meirelles ressalta que a coragem resume o mandato de Temer na adoção do remédio amargo na maior recessão da história e governos populistas acabam com a economia. E muitos me perguntam, Henrique, por que colocar agora o seu nome à discussão do partido? Respondo que não é por quê. É para que o radicalismo não prevaleça, mas sim prevaleça o radicalismo que está sendo implantado pelo governo do presidente Temer. Radicalismo democrático, radicalismo da economia da livre competição, radicalismo da liberdade, do crescimento e do emprego. Meirelles considera que o Brasil vive um momento decisivo e não pode retroceder. Nós vamos escolher o país avançar, prosseguir modernizando o país, crescendo que nem era emprego, vamos escolher o retrocesso. Acredito que não há dúvida que a decisão da população brasileira é clara. Vamos vencer unindo o Brasil, vamos vencer combatendo o populismo, vamos vencer mostrando que com a criação de emprego, de renda, inflação baixa, país crescendo em investimentos e eficiência em saúde, educação e segurança, nós vamos assegurar as oportunidades que os brasileiros tanto merecem. O MDB apresentou em Brasília o documento Encontro com o Futuro, base econômica que sucede o ponte para o futuro. E Michel Temer oficializou que não irá disputar a reeleição, na defesa do seu governo e sua impopularidade. Denise Campos de Toledo. Na verdade Henrique Meirelles é o que reuniria aquela expectativa toda de continuidade de um programa de ajuste da economia brasileira, de reestruturação, ele conseguiu reverter a recessão econômica, para isso bastava uma gestão mais eficiente, mais responsável da economia, deixando para trás a nova matriz econômica. Agora a gente vê que isso não trouxe qualquer vantagem para ele em termos de intenção de voto, popularidade, ele aparece muito mal em todas as pesquisas, assim como era a situação de Temer, só que Temer tem um problema político muito mais sério, as denúncias que o envolvem, que podem prosseguir as investigações e tudo mais. Então talvez Henrique Meirelles acabe partindo para uma aliança, embora ele desde o início tenha insistido em ser ele o candidato à presidência, é um sonho que ele sempre teve, mas é muito difícil. Talvez como uma aliança, ele tendo uma participação com o programa econômico seja mais eficaz, mas o centro todo dos candidatos estão com uma dificuldade enorme de conseguir espaço nas pesquisas, na popularidade, na intenção de voto dos eleitores. Quem sabe com a campanha isso possa dar certo, mas Henrique Meirelles vem muito com aquele carimbo da austeridade, de segurar a economia para garantir resultado fiscal e para boa parte da população isso significa aperto, falta de estímulo à economia, falta daqueles programas que têm um apelo popular muito maior. Então acho que é bastante difícil, fora o perfil dele, que ele passa uma austeridade pessoal mesmo, ele não tem aí um jeito mais popular de falar mesmo. Ele não consegue nem ler o discurso, nem ler. Nós estamos num mato sem cachorro, como diria um velho ditado. Deus do céu, ele não consegue ler. Ele pega um papel, ele lê com dificuldade, depois faz os braços assim, como se isso desse alguma força, ele fosse um peron. Meu Deus, ele é muito ruim, ele é um desastre político. Pode registrar. Aqui já foi cantada a bola e ele imaginou que era o Fernando Henrique em 93 e que o Temer e o Itamar. Estava tudo errado, analiticamente tudo errado, que era uma candidatura forte. Ele dificilmente permanecerá como candidato. Dificilmente. E se for, vai ser cristianizado, ou seja, vai ser abandonado pelo MDB. E nos estados, nas 27 unidades federativas, 26 estados do Distrito Federal, que vão apoiar candidatos a presidente viáveis e que tem alguma vinculação com o eleitorado. A vinculação do Meirelles é zero. Ontem, esse ato foi patético. Foi patético. Vendo o Temer falar, e o Meirelles, e eles falaram de encontro com o futuro, era um encontro ali com a corrupção. Se passasse ali um grande camburão, abrisse as portas, grande parte dos que estavam lá entrariam no camburão, no super camburão, sem perguntar razão. Professor, a senhora já tem alguma visão de quem será o presidente? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. Porque o Alckmin é chuchu. 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 O Meirelles é zero. É zero, é um horror. Marina e outro... A Marina está na floresta. Está na floresta no momento. Está na floresta carada ao árvore. E hoje a nós... As nove horas... Não está na floresta. Não, não. O Boulos vem hoje às nove horas. As nove horas, Guilherme Boulos, aqui nos estúdios. Ontem tivemos um capitão que deu um exemplo econômico, que eu fiquei muito satisfeito, que eu perguntei sobre a economia, e ele respondeu que, dando o exemplo do senhor, seu pai, e de que pensava criar porcos. Então, antes começou uma plantação de abóbora, depois chegaram os porcos, e os porcos foram alimentados pela abóbora. Eu achei essa explicação econômica digna do Adam Smith. Parecia a riqueza das nações, de um brilhantismo que deixaria Smith, Ricardo, Stuart Mill, certamente impressionados. Nós somos um país fantástico. Quem vai ganhar? Olha, é o pior cenário da história do Brasil, infelizmente.